O dia é assim, bambam, bambam, divertir, bambam, disfrutar Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá na Facebook-page de Mestin International H2O, a base de diversos participantes da Aiega, entre outros, tem aqui a Aiega de Panamá, México, também tem uma nota com o assunto de Olanda, também Aiega Corso Aiega, que é diferente para o tratamento da nossa produção, mas com diferentes participantes da Aiega, amanhã, 8 de novembro, o programa oficial está começando para o tratamento da Mestin International H2O Ambassador, que é diferente da Aiega, a Aiega sempre é a mencosta e a conscientização de água, e a Mestin International H2O Ambassador está para a P. Aiega, a mirar para a pantalha, com diferentes participantes que a Aiega representam a Aiega, Aiega Corso Aiega, de Canadá, se não está errada, a Aiega chegar para mim, logicamente, a Aiega de Corso Aiega já está aqui na Aiega, que vem de Canadá, a Aiega chegar para mim, então, eu retiro a costa de Réa de Passina, dia 1 de novembro, já sabro a hora, e certamente aqui, arranca, sali, então, nós temos três cartas, para se abo feliz, mas eu me saco, nós estamos apoiando o evento aqui, então, eu me quero também expressar o evento aqui, nós temos três cartas, simplesmente, nós temos que abo canacarte, facilmente, o que eu vou te fazer, está subindo a nossa Facebook page, está seguindo a CBA, se você não like ainda, like, like e post, quando você põe a Aiega, share, então, eu vou também, então, eu vou participar, se eu vou fazer um cartas aqui, para eu experienciar esse artamento, de Messina International, H2O Ambassador, queremos uma experiência de um ano, então, wow, queremos, eu quero Deus, um bom trabalho, para o que se trata, esse artamento aqui, também, nós temos diferentes celebridades, a mesma figura público, que também, amostra, que não está sostenido, e, ser também aqui, de Messina International, H2O Ambassador, vamos, um figura público, que também, está sostenido, e evento aqui, vamos, 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 e, Então, se nós não, se é quem está sepanos. Vamos apoiar a IBFF e também a Miss Team Internacional no dia 1 de novembro próximo. Salud! E o cantante, no momento em que formam parte da Grupa Show Gens que também abençam e aconselam para o que trata de um evento aqui que você já sabe agora. O que você quer dizer? Eu também. Eu também, se você puder comprar, comprar e comprar, você também vai ganhar também o cartão aqui, se você não tem o hashtag Seguimi. Mas eu não sei se você conhece com um dia, e host, e MC para o que trata de um evento aqui, que eu seguro que você está contente de me recortar e também a sostenere o evento aqui. Vamos para o espaço comercial. Agora nós vamos para o nosso espaço. Nós vamos para o nosso espaço. Nós vamos para o nosso par de informações como eu quero. O que você está simplesmente fazendo isso para compartilhar com você. Esse espaço comercial é único no seu estilo e no seu horário. Seguimi. Esse espaço está bem.